Fala rapaziada, tá aí mais uma vez um super duelo que só o mini babo Audio System faz para vocês Os melhores duelos é só aqui no canal, se não for inscrito se inscreve que semana que vem tem novidade Positivo galera? Galera tá aqui o super duelo que foi pedido o mês inteiro GPX88 vs Philips FWT 9200 Vou tá explicando aqui galera, dois aparelhos da mesma potência O kit aqui mesma coisa, seis caixas, porém ali tem um de seis, ali tem um de oito Ali tem um pouquinho, pequena vantagem no conjunto ali, os alto-falantes um pouquinho maior Então vamos lá galera, vou mostrar para vocês qual a diferença de Philips para Sony Tá aqui, tem que fazer assim, mostrar as equalizações, porque senão a galera não acredita Nível 10, beleza? Nível 10, vou mudar aqui para cima Nível 10, tá? Então ó, vamos ver aqui, olha lá Grave no máximo, médio no máximo, agudo no máximo, som hold off Beleza galera? E aqui no Philips galera, é o seguinte, olha lá ó Max hold, tá? Max hold, tá ativado, beleza? Só isso Desculpa aí que o aparelho está empurrarado, estou meio corrido essa semana aí Então é o seguinte galera, é... vamos lá Vou colocar aqui uma música para ficar bem claro para vocês, tá? Eu vou deixar o Philips aqui ó, no volume 20, no volume 20, tá? E vou deixar o Sony no volume galera, 45, quase chegando no seu máximo Eu vou explicar para vocês aonde, aonde vem a minha opinião, de onde vem, né? Do porquê que eu prefiro os Philips, beleza galera? Aqui, dá para poder fazer até uma comparação para vocês Aqui é como se fosse Shake 99, tá? E NX9, Nitro, tá ok? Ali está no volume 20 galera, e aqui está no volume 45, tá? E vou chegar com ele até o final para vocês verem, tá? Vou ver se a música ali deu certinho, se é a mesma música Por que essa música? Porque é uma música de muito grave Para vocês conseguirem perceber galera, aí no fone de ouvido, tá? Então assim, para não ter dúvida, é a música que fica bem clara, né? A música que vai dar para vocês colocar o fone aí E perceber a diferença entre os dois, beleza? Então eu vou soltar aqui primeiro Quero que vocês prestem bastante atenção Vou pegar o controle aqui do Sony e o do Philips aqui na minha mão, tá? Vou soltar aqui o Philips no volume 20, tá? Ó, volume 20, tá ali Vou soltar, vou dar pausa aqui E depois vou pausar e vou pôr para esse aqui, beleza? Vamos lá, prestem atenção, hein? Eu vou pôr para você Tchau, tchau. 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 Vou saltar os dois aqui, tá? Os dois juntos, no volume 25. Sony e Philips. Ó, vou saltar o Sony, depois vou pegar o controle do Philips e saltar o Philips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, entupiu Os dois no mesmo volume, entupiu Ah, beleza, a gente sabe que o Sony Só entrega potência no volume fial Beleza, mas entrega mais volume De média agudo Ele fica mais alto, ele fica mais cristalino Então galera, como é que eu vou dizer aqui O que eu digo desse duelo Philips, engole em grave Macio, em subgrave E eu achei que GPX88 é mais nítido Em média agudo Então é isso que eu quero deixar Bem claro pra galera, porque Você prefere os Philips? Porque os Philips, galera, entregam um grave macio Muito diferente É muito diferenciado Aqui no volume 10, se eu colocar Aqui no volume 10 Um pouquinho no volume 15 Olha o subgrave Que esse som absurdo Subgrave que isso me entrega Corrigindo aqui galera Desculpa E essa música nem é de subgrave Nem é de subgrave Mas é grave macio Grave preenchido Grave gordo Então Duas super máquinas Não se pode dizer que GPX ganha em tudo E não se pode dizer Que Philips ganha em tudo Beleza? Aí vai dar preferência Do gosto de cada um Valeu galera? Forte abraço Fiquem com Deus Valeu! Tchau!